Música E o lugar de eu cheguei com mim Viajando com o vento da imaginação Sou meu valor e eu brilho a ser luz Trazendo o movimento da luta Seu beijo do anjo e o banheiro É que eu fiz a água E eu te dou o vento a tempo A dor da minha vida E eu te dou o vento a tempo E eu te dou o vento a tempo A dor da minha vida E eu te dou o vento a tempo Com o vento a tempo O meu coração será sempre no lugar E marazinha se maraviza na minha A salida E eu te dou o vento a tempo De o afagat chumelinho Que se adecisa E o melhor do teu caminho Eu quero ouvir a voz da lembração E eu me abri A dor da minha vida Que se adecisa Vem de moi 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 Vem de moi